Olá, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo para apresentar a minha mais nova parceria, Clique Etiquetas. Quero agradecer muito pelo carinho e confiança e estou muito feliz por essa parceria maravilhosa. Quem ainda não conhece, convido a conhecer que vocês vão gostar muito. Mas antes, quero mostrar para vocês os recebidos. Já estou aqui com os recebidos e primeiramente fiquei chocada com o tanto de trabalho maravilhoso com a minha logo. Olha só. Imagine sua cliente receber a encomenda com um saquinho personalizado com sua logo. Além dela se sentir especial, é muito chique. Eu amei. E eles fazem de vários tipos de tecidos e tamanhos. Agora vou mostrar a maravilha que veio dentro desse saquinho. É muita coisa. Olha só. Olha só, gente, quantos recebidos maravilhosos. Vou mostrar tudo para vocês. Recebi adesivos. Na hora de embalar a encomenda, posso estar aplicando na caixa ou no embrulho ou em um bilhete que eu for mandar. Recebi também etiquetas de cetim para fazer a costura na peça. Etiquetas termocolantes. Essas são aplicadas com ferro de passar sem vapor. Atrás tem escrito como fazer a aplicação. É super prática. Recebi também tags ou podendo chamar de tag. Fica muito fofo nas embalagens. Eu amei. Também recebi etiquetas de lona. Logo vou tirar da embalagem para mostrar para vocês. Recebi também etiquetas de nalho com brilho. Etiquetas de nalho na cor branca. E na cor marrom. Essas etiquetas possuem um plástico atrás. Deixando impermeável e dando mais durabilidade à etiqueta. Essa outra é de Zetex. Ela costuma ser usada em tecidos jeans. Ela é super resistente. E depois vou tirar da embalagem para mostrar mais de perto para vocês. Também recebi fitas de ceitim sem corte. Olha só quanto material. Também recebi um perfume maravilhoso para papel e tecido. Posso estar aplicando nas minhas encomendas e etiquetas. Tanto de papel como de outros materiais. Recebi também um kit sem minha logo. Mas com tema artesanal. E para quem ainda não tem logomarca. Pode estar fazendo a encomenda com temas artesanais. Aqui tem algumas amostras. Recebi alguns adesivos super fofos com frases. Olha só. Você também pode escolher a frase ou o tema que quiser. Aqui tem uma amostra de etiqueta. Com frases. Com material de nalho, porém diferente do que recebi. Também recebi cartões. Olha só que fofo. Então eles fazem vários personalizados. Destacando sua marca de várias formas. Convido vocês a conhecerem esse trabalho maravilhoso. Recebi também um mini calendário super fofo. Um caderninho de planejamento. Já posso anotar os meus próximos projetos. Também um caderninho de pedidos. Um caderninho de pedidos. Assim tudo fica bem mais organizado. Para adquirir, vou deixar os dados na descrição do vídeo. Convido vocês a entrar em contato. Que vocês vão se surpreender com tanta qualidade, profissionalismo e o melhor custo-benefício. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora as minhas peças ficaram carimbadas com a minha logo através de um trabalho de qualidade. Clique em etiquetas destacando sua marca.